é tudo tranquilo pessoal tudo bom com vocês estamos na lida aí pessoal de volta é passar a grade niveladora agora fui lá buscar e essa grade tem 32 dias essa carrega no hidráulico se é pesadinho para trazer o teatro vem dando as empinadas só que eu coloquei seis pesos lá de para mim que é 25 kg cada peso aqui eu coloquei lá na frente daí ele é mas mesmo assim tem hora que ele dá uma empinada e eu vou passar pessoal a niveladora aqui nesse pedaço aqui aqui é mais prancha aqui tem um resto de fumo ainda para terminar de coir mas é pouco mais que dá mas já está bem maduro aí daí eu desbrotei os brotos e tal a soia bonita do broto daí eu vou aproveitar ainda até mais os brotos safra é curta tem que aproveitar o que puder aí pessoal esse fumo aqui era bem ruim nos começos também e daí veja aí pessoal saiu os brotos eu passei antebrotando mas mesmo assim ele pegou força e saiu o broto o broto deu melhor que o pé de fundo daí os pés que saiu o broto eu deixei e agora eu tenho que terminar de coer essas folhas que mais grossa por baixo e daí esperar madurar esses brotos para encorrer vamos ver se consigo fazer uma meia estufada e aqui assim tinha saído bastante broto e daí desbrotei agora esses dias para aproveitar mais um pouco mas vou passar pessoal a niveladora aqui no feito ele fica umas valeta no terreno daí tem que é bom passar a niveladora para aparelhar né fica bom de plantar o feijão está aí pessoal a niveladora e vou medir pessoal mais ou menos quanto que tem de diesel aqui e vou marcar uma hora para ver quanto que ele gasta de diesel em uma hora com a niveladora aqui no gradão eu já andei fazendo umas médias no gradão que é mais pesado né ele ele gasta aí o oito litros de diesel e de média por hora agora vou medir aqui com essa varinha que eu fiz que eu mostrei para vocês no vídeo passado é tem uma varinha que eu meço o meu trator que está estragado ali a parte de que mede ali o combustível né daí eu de como o tanque desse trator aqui é quadrado daí deu para fazer uma régua que daí ele é bem quadrado de eu consegui fazer uma régua aqui para estar medindo esse tanque aqui do trator é da oitenta litros aí pessoal daí eu fiz os riscos aí eu medi o tanque difícil essa régua ele mede até oitenta litros e tem essa mangueirinha do lado que eu coloquei eu coloco ele no tanque tampo daí dá bem certo o disco que tá mas vou medir pessoal então quanto que tá de diesel agora eu vou marcar aqui no celular e quando der uma hora mais ou menos eu vou eu para para me dar uma olhada né se caso eu passar de uma hora aqui eu com a coisa eu faço tudo aí vejo a hora que eu comecei aqui da hora que eu terminar lá em cima daí eu faço um cálculo mais ou menos 50 litros aí para saber quanto que tá gastando por hora então nem aqui eu ponho a varinha aqui aqui o trator tá num lugar que tá mais pra indo aí tampa aqui em cima bem tampa aqui na cama aqui tá ficando embaçado mas vamos ver mas ele tá pessoal com mais ou menos em uns 50 litros 51 litros por aí então eu vou fazer esse efeito aqui pessoal vou marcar o horário e a hora que eu terminar lá em cima ou que der uma hora mas acho que o mais certo a hora que eu terminar lá em cima daí eu eu vejo quanto tempo deu para fazer fazer aqui talvez faça não sei se vai uma hora mas eu calculo né eu calculo que tá gastando de dias aí por hora e nós vamos começar então serviço pessoal já é quase meio-dia pessoal mas eu vou fazer feito aqui primeiro para depois e almoçar que daí eu tive que hoje buscar mais 60 litros de diesel daí demorei pessoal descer aqui para roça tava fazendo umas coisas lá para cima também e e tá seco pessoal a chuva aí tá cada ontem deu uns pinguinho de chuva mas já parou ameaçou bonito e uns burcão mas mas não choveu né pode ser que eu faço serviço e lhe deu uma pancadinha de chuva para sentar essa terra no chão deixa ficar bom de plantar e aí eu fiz esse pedaço aqui para baixo pessoal e essa pranchinha que é ruim de fazer e o trator é simples e vai rabiando para baixo mas já fiz essa parte aqui aqui já deu 20 minutos de serviço e é agora vamos vou fazer esse resto aqui para cá vamos ver se vai dar não sei se dá mais uns 20 minutos de serviço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Vim buscar ali embaixo, pessoal, o pé que tinha ficado e a varinha ali de medir, né, o óleo diesel do trator. Já aproveitei e coloquei umas foias bem amarelas de fundo que estavam ali. E ficou umas carreiras ainda que dá pra cantar, mas umas foias bem amarelas dá pra pôr nesse estuvo que tá secando ainda. E juntei umas batatinhas, já hoje eu levei um pouco de batatinha numa mochila que tava ali no trator, né. Gradei o Eita ali que tinha batatinha e saiu mais umas batatinhas. Tem umas batatinhas bem boas ainda ali, eu não sei se não vou gradear e não vou vir juntar porque estragando não tá, porque ela tá debaixo da terra, né. Se não mexer ela saiu pra cima. E começou uns pinguinhos assim de chuva, lá por roda assim passou, acho que passou uma pancada de chuva, mas só tá desviando. Ontem já passou uma pancada de chuva assim por lá. E desviou nós aqui. E não sei pra lá, agora limpou bem, né. A pancada de chuva que tava vindo, ela já tá lá assim. Mas vou subir lá pessoal, medir. Gastei cinquenta minutos ali pra fazer o Eita ali. Gastou sete litros de diesel pessoal. E cinquenta minutos de serviço ali pro trator na grade niveladora. Boa noite. Tchau. 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 Aplausos Aplausos Passando outra pancada de chuva Aplausos Era bom que desse uma chuva hoje Para dar uma sentada aí Nesse arhão aí Agora se eu plantar assim Com essa terra bem surgindo Do jeito que está Não pode chover muito Se não abatou uma e capaz de não nascer direito o feijão E desviou duas chuvas por lá Pessoal, como vocês viram Veio uma Passou uma Depois passou outra A outra acho que era maior Estava dando até uns raios para lá Agora é só plantar o feijão Está bem preparadinho aí a terra E vocês viram ali A porvadeira que levanta Estou com meus narins entupidos De terra A cara eu dei uma limpada aí Para gravar o rio Tem dia que eu chego na casa Conforme o serviço que eu estou lhe dando Chego na casa Com a cara tudo Feita de terra E agora com esse solão Que está fazendo E a lavoura aí Tem bastante lavoura sofrendo Lá tem um soja lá Que soja está bonito Mas tem um lugar de soja Que tem um lugar Que o soja está morrendo Se amarelando Morrendo E às vezes no meio do dia Eu vi um soja Perto da outra lavoura Que eu planto lá Estava bem murchinho assim o soja No meio do dia E passei o pé de pato Pessoal só Só lá embaixo Como vocês viram Só naquele quadro milheto mesmo Aqui na primeira planta De feijão Eu já tinha passado o pé de pato Aqui na verdade Eu tinha feito os murchão Para plantar fumo Mas daí eu fui plantando Sempre planto 55 mil pés de fumo Plantei Já deu 59 mil pés Só o que tinha Os murchão adubados Daí aqui Era mais ou menos Uns 5 litros Daí se eu fosse plantar Que ia passar De 60 Daí a estufa A minha estufa ali Já não ia vencer Daí desmanchei E plantei Daí plantei feijão Mas se eu tivesse plantado O fumo aí Bem no fim Ia dar uns 60 e poucos mil pés Só que a gente não ia pensar Que ia dar safra ruim Eu vencia bem Porque o fumo é ruim Mas aquele quadro lá De fumo até que está mais ou menos Só que agora está precisando de chuva Para abrir a ponteira Daí ali embaixo Eu deixei umas carreiras de fumo Sem coer E ali naquele lugar O fumo deu bom Deu umas 6, 7 carreiras De fumo bem bom Certa terra Melhor né Então pessoal Esse fumo aqui É plantado no mês de outubro Ele não está Aquele fumão Que nem sempre nós É acostumado A produzir Estudosando Mas ainda ele cresceu O que está faltando Agora aqui é É chuva né Para ele crescer Melhor Já está com as pontas secas Aqui nos meios Aqui deu umas murchadeiras Aqui no meio Aqui está um pouco mais fraco Ali para baixo está um pouco melhor E aqui cresceu bem Até que as ponteiras Desse fumo Esse fumo assim Ele não é muito crescedor Só que ele é Ele é tolerante A murchadeira A murchadeira Quando ataca o fumo Sim Às vezes a gente perde Bastante a lavoura Daí ele ficou Essas Essas 6 carreiras inteiras E mais duas Uns toco Sem coer Mas aí está bom De foi Até as partes De foi aqui nessa parte Um fio de choque Meio frouxo aqui Ontem eu estava É Gradeando ali embaixo Aquela leita ali embaixo Do milheto De os cavalos Estavam aqui no No capim E o fio agora Fazia a dica Às vezes eu deixo desligado né Quando eu vi o cavalinho Estava mordendo o fio Pô precioso Daí eu liguei Lá para você Ligar o choque Daí ele parou De certo Eu tomou um choque Não reparei Mas então comendi Pessoal Capinheiroana Estão indo Dando umas bocadas E meio só por cima E comendo As sementes Tem umas partes Que estão sementeando Mas vai dar Para uns par de dias Esse capinheiroana Mas eles Agora eles vão se brigar Comer né Porque não tem outra pastra Mas ontem o cavalinho Estava forçando ali Eu acho que ele queria Passar ali Por certo Por causa do milheto Que eu estava agradecendo Estava acostumado Comer o milheto ali Mas aí agora Eu já agradei ali E o bloco meu Agora eu tenho que deixar O choque ligado Só que tem um fio A veranda Aquela cerca Para eles não forçarem O arame é farpado E acho que agora Tem bastante capim Daí eu tenho que dar Uma limpada Daí o choque Não dá direito Vai dar para Bastante dia Daí tem esse capãozinho De fumo Que ficou né E daí Mais para frente Nós fazemos já O azé vem preso Daí o azé vem Eles gostam né Porque daí Esse capimheiroana Aqui Se der uma jada Ele adormece Daí no verão Ele brota Esse vai dar tempo Agora De ele se enraizar bem Vamos ver como é que vai ser Vamos fazer o teste Primeira vez Ver que estou plantando Aqui ele está bem bonito Olha aí o Arthur Aqui está Tem um meio Que está bem bonito Eu não tinha feito O canal ainda aqui Quando eu preparei A terra aqui Tinha um monte Ali do esterco Daí joguei o esterco Aqui em tudo Essa cama da viária Em tudo essa área Aqui joguei Era uma boa quantia Do esterco Eu joguei no apá Ficou grosso o esterco Daí de certo lugar Que a terra aqui É mais forte E está mais bonita Tem um lugar aqui Que está mais baixo Aqui dá para ver Aqui mais ou menos Daí que é o rastro-strator Que eu passei O herbicida Para as folhas largas E quem está acompanhando O canal E viu o dia Que eu Teve um dia Que eu passei Aqui É um herbicida Para folhas largas Aqui no capieruano E o capieruano Estava bem Estava bem mais pequeno Do que está agora E Então eu passei O herbicida Para folhas largas Mas Amarelou tudo O capieruano Daí ainda Eu pensei comigo Só o que é farto Agora tem que fazer um vídeo Mostrando que eu matei O capieruano Daí Mas aí só Deu aquela sapeclada No capieruano E acho que deu Em cinco dias Já tornou o derroto Mas nos começos Ficou bem amarelinho Achei que ia morrer Mas o herbicida Que eu passei É só para folhas largas Não é para Para folhas estreitas Daí matei Aquelas folhas largas Que tinha Daí o capieruano Estourou Daí Até aqueles dias Estava dando uma chuvinha E estava bem quente Daí se fez bem Feceu bem Agora está faltando chuva Faz dias que não chove bem Só choveu Sete milímetros e meia Agora esses dias Mas foi bem pouquinho Para essa terra Que está bem seca Tem que ser Uma chuva maior E essas pancadas Que está dando Agora só está de gênero Vim dar uma olhada Pessoal Na lavoura de milho Vim aí A cavalo Precioso E aí pessoal Como é que está A lavoura de milho Ela já tem Ela está começando A secar a espiga Ali para cima Aqui tem um quadro Aqui para cima Aqui tem esse quadrinho Aqui para cima Daí eu estava vendo Ali já está A capalha seca Essa lavoura aqui Agora fazia Que eu não desço Lá para baixo Mas essa lavoura aqui Ela ainda pegou Uma chuva Acho que ela conseguiu Granar Ali para cima Tem umas espiga boas Aquela outra lavoura Que afetou bastante A produção dela Aquela vai cair bastante A produtividade dela Agora está seca E eu arranquei A espiga de milho Estava secando Em milho verde Essa aqui Ainda acho que pegou Uma chuva Para terminar De ganar Está começando A secar o milho Já pessoal E agora Com esse solão Que está dando Tirar uma espiga Para ver Aí pessoal Esse aqui Até que granou Bem Aqui assim As partes Mais secas Só que vai dar Tipo uns rastogues Aqui Conforme o lugar E agora Descer ele Para o meio Também Tem umas partes Ali que vai dar Bastante Milho miúdo Também Onde é o terreno Mais seco Onde pegou A terra Um pouquinho Que segurou Um pouco mais De umidade Agora esse dia Aí como é que está Esse milho Aqui já dá Para levar Lá e jogar No piso Da estufa E secar E a hora Agora esse ano É pouco Fumo Dá para Quebrar um tanto E jogar na estufa Para secar Para ir gastando Para os cavalos Agora já Já acabou Meus milho Põe uma quantidade De milho Lá nas gradas Lá da estufa E põe para secar Ou já fiz assim Uma vez E daí Dá certo Mas um dia Já dá mais uma secada Se a palha Estiver bem seca Já dá para Quebrar uma tantada E jogar lá Depois que terminar De secar os fumos Na estufa E já dá para ir gastando Até para os cavalos Que daí tira tudo A umidade Mas é isso aí pessoal Vim dar uma olhadinha Na lavoura Encerrando mais um dia De trabalho por aqui pessoal Mas agradeço A todos aí pessoal Que estão se inscrevendo No canal E deixando seu joinha Compartilhando nossos vídeos Agradeço a todos vocês De coração aí Por estar dando esse apoio Para nós no canal Comentando também Um forte abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo